prescrição trienal em processos pendentes de julgamento, ou seja, antes da exaração de acórdão, tenho por respeitar o quanto restou decidido em sessão plenária por ocasião do julgamento do processo TC nº 7041 de 2017, no sentido da incidência da prescrição trienal mesmo após julgamento do plenário. Assim, ressalvando o meu posicionamento pessoal, tenho por proferir voto no sentido de acompanhar o voto proferido pelo relator na sessão do dia 15 de 3 de 2022, no sentido de que seja o recurso provido para reconhecer a incidência da prescrição e, via de consequência, extinguir o feito com resolução do mérito. É como voto. Então, coloco em discussão. Em votação, conselheiro Rodrigo. Senhora Presidente, acompanho a relatura. Conselheira Ana Raquel. Acompanho, no caso, o relator, né? Isso é a conselheira. Ok. A conselheira acompanha o voto do eminente conselheiro substituto do Alberto. Então, aprovado com o entendimento da conselheira também, doutora Rosalbo Kerk. Senhora Presidente, eu tenho um outro processo, que é o processo de número 15188 de 2014, que tem o mesmo teor, inclusive, também de pedido de vista do conselheiro Alberto. E o nosso posicionamento é nos mesmos termos, exatamente igual, ressalvando o nosso posicionamento do processo que acabamos de relatar. Então, em virtude disso, se houver necessidade, eu faria a leitura inteira do processo citado. No entanto, estou ressalvando que os termos do nosso voto, do nosso entendimento, estão na mesma direção, exatamente igual ao que acabamos de relatar. A conselheira está acompanhando o voto do relator, doutor Alberto. Então, doutor Rodrigo, o conselheiro Rodrigo acompanha também o... Acompanha o conselheiro Alberto, na Raquel, acompanha o relator doutor Alberto. Então, aprovado com... Acompanhando também a doutora conselheira Rosa. Aprovado. Com a palavra, conselheira Rosa. Presidente, desta forma, encerra-se minha pauta também. Obrigada. Pode... Pode encerrar. Então, desta forma, encerramos a ordem do dia. Encerramos a ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Está facultada a palavra às senhoras conselheiras, senhores conselheiros, membro do Ministério Público. Conselheira Rosa, com a palavra. Eu gostaria de registrar mais uma vez a nossa satisfação da presença dos alunos da UFAO, aqui no nosso tribunal e pela gentileza e dedicação dos alunos em acompanhar a nossa sessão em sua interesa. Muito obrigada a todos e a todos. Continua com a palavra do conselheiro substituto doutor Alberto. Porque nós tivemos muito pouco tempo, foi muito apertado o tempo que nós tivemos, mas uma outra informação que vocês estão aqui constatando, é que esse colegiado, ele é de uma pluralidade interessantíssima. Ele é bem representativo da sociedade, tanto inclusive de gênero, estamos vendo aqui, inclusive, hoje a maioria são mulheres, inclusive a nossa chefe do Ministério Público, quanto também da pluralidade de formação e ideias. Vocês veem que uma pessoa de contas que trouxe a conselheira Raquel, ela precisa de conhecimentos contábeis, de administração, de finanças, de direito e até de sociologia, para fazer as ponderações e tudo isso. Então, veja como é rico o Tribunal de Contas na sua composição e a responsabilidade que ele tem de ter essa visão múltipla da sociedade e aplicar aos processos. Entendeu? Só para isso aí. Continua a palavra, senhores conselheiros. Senhor presidente, da mesma forma, queria registrar minha satisfação e recebê-los, na condição de diretor da Escola de Contas, um projeto que começou lá atrás, acredito que na gestão do conselheiro Otávio, o presidente, Dona Lídia pode me corrigir se eu estiver errado. E é sempre muito bom ter a comunidade acadêmica aqui presente, podendo discutir um pouco sobre decisões que vão impactar na gestão dos municípios, e no desenvolvimento também da municipalidade. Então, é um prazer imenso tê-los aqui. Sintam-se acolhidos por todos nós. Prazer tê-los. E sempre que precisarem, podem retornar, que esse contato é muito bom para o nosso aprimoramento também. Uma palavra, nossa doutora Estela, membro do Ministério Público de Contas, que oficia nesta corte. Gostaria de agradecer também a presença dos alunos, falar da importância dessa aproximação com o sistema de controle, não só sob o ponto de vista acadêmico, mas também sob o ponto de vista de formação cidadã. O controle social é um instrumento essencial ao controle da administração, das finanças públicas. E essa aproximação faz com que desperte em cada um a necessidade de participar ativamente, de acompanhar ativamente, através das ferramentas que a sociedade dispõe de acompanhamento das políticas públicas, e da efetiva participação, seja através de denúncias, representações. Nós temos canais da ouvidoria, o tribunal tem também o canal da ouvidoria. Então, que nós sejamos, de fato, cidadãos atuantes, observadores, como necessário, porque nós somos, na verdade, os destinatários finais de todas as políticas. Então, se nós estivermos atentos, nós que estamos na ponta, como destinatários dos serviços, destinatários das políticas, com certeza, o tribunal vai ter um retorno muito mais fiel daquilo que está sendo executado. Então, eu agradeço a presença de todos, parabenizo também pelo interesse e pela participação. E o tribunal está sendo de portas abertas, o Ministério Público de Contas também, se vocês tiverem interesse de conhecer aqui as nossas instalações, estamos sempre à disposição. Continua a faculdade. Bem, aqui, em nome desta presidência que estamos aqui à frente hoje, que o nosso conselheiro-presidente, Otávio Lessa, está em viagem, como também o nosso conselheiro-vice-presidente, Fernando Toledo, também está em viagem. Estamos nós aqui, fazendo a nossa sessão, todas as terças-feiras. Estamos à disposição. Queremos agradecer a presença de todos. Foi um prazer enorme. E voltem sempre. Desta forma, quero encerrar a presente sessão, convocando todos em horário regimental para a próxima terça-feira. E uma boa tarde, um bom trabalho a todos. Vou ver a presença. Obrigado.